Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK, continuando a minha saga do Final Fantasy 7 Rebirth, parte 9, vamos ver se eu consigo adiantar aqui, eu já estou bem atrasado nesse game. E esses riscos estão com Sephiroth, certo? Sim, pelo menos, é como eu era para mim enquanto estava lá. E? Alguma ideia de quem estava ganhando? Você poderia dizer? O planeta, o nosso stream, nós. Bem, claro que nós estamos. O que você esperava? Este é o planeta que estamos falando. Vocês sabem que ela vai pôr seu coração e sua alma para essa luta. Apenas abrindo seus olhos e ouvindo. Diga-me que você não pode ouvir isso. Ela ralhe e grita. Ela sabe que Sephiroth não vai fácil, e que ela precisa de outros para subir, mas nós somos os únicos que podem, não você vê? Nós precisamos comemorar, colocar nossas vidas na luta para salvar ela. Você está em? Sim, você pode ver que nós estamos. Wow, o que eu estou indo para? Você sabe, tem lugares que são melhores adiados para esses tipos de conversas. Como o Cosmo Canyon. O casa da planetologia. É bem ao lado da frente, não é? E eles têm materiais lá? Sim, se eles fazem, eu estou em, como eu estou em! Desde o tempo de memória, tem sido um lugar para as energias planetas e a sabedoriais antiga. Claro que nós... Não mais mais! Vamos lá, gente! Wow, Rush, o que você fez tão emocionado? Eu cresci um lá. Isso se arrumou. Nós temos que ser uma pílgrima para mim. E, por isso, não é? Será que é o Sid? É o Sid? Tchau, Tchau. 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 Eu vou ter que ficar andando de costas, velho. Tchau, Tchau. 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 Vamos lá. A senhora não viu a sua galinha chegando, não? Filha da puta. Queria dar uma bica nessa galinha, tipo o Link. Esse tipo de coisa, na minha opinião, é totalmente desnecessário. Incheção de linguiça, só para estressar o gamer. Música 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 De novo? Caralho! Dá pra enfiar a espada na galinha? A vontade de matar essa galinha tá grande, hein? Não. Tá muito esperado. Tchau. 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 Vamos lá. Oh, meu Deus! Cara, que negócio podre, velho. 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 Que negócio podre, velho. Cara, que negócio podre, velho. Cara, que negócio podre, velho. Pete, velho. Que negócio podre, velho. Onde eu fui me meter, velho. Pipinha. Cara, que negócio podre, velho. Bem, pois a república está na estrada, Shinra abandona o céu. Vos filhos não têm desculpas de que Shinra ainda não se desculpa. Vos filhos não têm desculpas de que Shinra ainda não se desculpa. Vos filhos não poderão mais interessar, e ir para onde eles pedem. Bom para eles. Ninguém ganha o céu, menos de que Shinra. Beto que o homem dá-lhe as mãos quando ele voa. For real? Parece como meu tipo de cara. Porquê? Não, ten gol atrás de novo parece-o. Adentável você agora. Por isso que sou eu. Como três? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ainda bem, né? Eu pensei que eu ia ter que ir de costas até lá, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Oh. Um, since you're here, I need your help to become a true warrior. Please, guide me to greatness. I'm Sotetsu, by the way, with the GYC. Captain's been singing your praises, you know? Telling everyone how you turned some state-of-the-art Shinra weaponry into scrap metal. Oh, so you heard about all that? Well, I don't want to brag or anything, but they crushed him. Really? You have to teach me how you did that. Gotta make Zack proud, you know? He's a friend of mine. We grew up together, hung out and stuff. I haven't heard from him since he left the village, though. But I'm sure a soldier like him's pretty busy. We may not be at war, but I bet they've got him traveling all over. To protect the village, of course. We're seeing more monsters these days, and I want to do my part. And, you know, it might also be kind of cool if everyone in the coalition called me a hero and the captain gave me a promotion. Or something like that. Sorry, no can do. We're just passing through. Please! I'm begging you! Wait. Me? I knew as soon as I saw your throwing star. From the moment I laid eyes on you and your weapon, I just had to make you my teacher. Please, train me in your warrior ways. Oh, I don't know. Well, since you're such a huge fan, one or two orbs might be enough compensation for my time. You sure you're up for the challenge? Of course! I'll do anything! Sweet music to my ears. Okay, new disciple. Meet me over there when you're ready. For pain! Don't worry. I am more than ready to receive your wisdom. Hey! Come along. See what you can learn, my second disciple. First and foremost, a ninja must have stamina. So let's see how much you've already got, shall we? After all, a ninja warrior must be able to make a tactical retreat back to her comrades when they need her. Understood, master. Very well. Then with that, let our training begin. I hope you're staying focused, my young disciple. Halt, fiend! Please, teach me your ways, master. Master! That's over. Master! What's that? It's on you. Here I... Come on. Come on. There! Keep it up! Let me go! Come on! There! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixar o inimigo sob pressão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito ruim isso, cara. É muito ruim. 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 E... É muito ruim. 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 é... é muito ruim. 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 Se vai fazer o minigame, que faça o minigame direito, é o melhor, né? O melhor é não fazer, pra fazer o bagulho tão mal feito assim, sem lógica, é melhor não fazer, cara. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pior que esse. Tchau. 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 Caraca. 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 Tchau, tchau. 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 Let's finish it. That'll do. Get him! One more shot! Here you come! That'll do. Don't overdo it. I have it. It's your turn. Need my help, do you? I have it. How about if she hurts? Go back. Time for a serious attack. This is all for you. That's it. Feelin' a bit, Jelly? I'm gonna make you regret. Come on. Whoa. Take it over. Just take a deep breath. You can do it. So it's my turn? No. Okay. I've got it. Let's go. Send me your spirits to bring it out. Yes, it's my turn. How about objectives? Though I suspect it wasn't much of a challenge. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Told you I'd speed things up. Over here! Travou-sa! I like old CG, man. The old girl likes a challenge. With hazard pay, I'd say this is fair. And since I don't have much else going on, I'll be here scratching my ass to your pony up. Much obliged. Hop on board and sit where I tell you. Gotta make sure my baby's balanced just so. Hold on tight now, you hear? Fall out and you're on your own. Because... Here we go! We're flying! No shit, kid. Who do you think I am? I don't know. Who? President and pilot of Bronco Airlines. Sent high wing. Pleasure having you aboard! CG High Wing. I must admit, I didn't expect to find a willing participant. You are truly a model soldier, my boy. I'd hold still if I were you. We wouldn't want any complications. No, professor. Since you're so committed, I'm going to give you a special treatment. One that will surely make you into a hero. Once, this would have taken years. But now... Now it takes a mere 18 hours. All thanks to me and my singular genius. I stand at the forefront of science. My brilliance a guiding light. Of course, we pioneers must be ready to do what others are not. Though even I wouldn't dare attempt to improve upon perfection. Ha 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 ha! O que é? Eu pensei que talvez os avanços estaria bem, mas não. Não está aqui! Abre uma janela! Ei, Sid! Sim? Você não está preocupado de voar em uma janela como esse? O que se a Shenra achar? A Shenra não tem os esguidos! Os cidadãos não podem me impedir, mesmo se eu puder! A sensação de movimento é meio horrível! Estamos chegando bem perto agora! Sim, levando ela! Vamos lá! 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 um Bronco Airlines Barra Munch Final Fantasy sem Bahamut não é Final Fantasy. Eita! Vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espada cortou a Eris. No Easy é muito fácil e no normal é muito difícil. A espada cortou a Jada, para pensar que qualquer um pode tame a... Não posso dizer onde esse wild steed pode levar você, mas eu recomendo que você encontre. A espada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou. A espada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou a Jada cortou. Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Minigamezinho chato, cara. Esse Metal Gear, Chocobo. Arak. Tchau. You don't get sick on Chocoback. Amazing, isn't it? It's like my Chocoball and I share one mind, one body and one song. Uh huh. Or maybe my body just hates general cars, trains and boats. I wanna find a way to make the ride smoother for their stuff. Put R&D to work. Eu acho que eles têm outras prioridades. É verdade. Ah! Ah! C'est 조éuin. Gregorazosa해GO C shoebox. İşte casar. Hey, so I've been meaning to ask you something. You said old Sephiroth has come back from dead, right? And that that's a bad thing. Então, o que eu quero saber é, como ele está fazendo, e o que ele está depois? Ele quer salvar o planeta. Mas, não é que ele faz um bom homem? Não é o que ele está fazendo, mas como? Ele não dá uma merda se todos os dias no processo. Isso parece um total nutter. Eu quero dizer, não há muito sentido em ter um planeta se não tem um para o que você gosta, é? Isso é, não se esqueça que ainda temos outro problema. Eu não tenho nada, então... Não há nada, então... Não há nada. E o que você acha que você gosta de fazer um planeta? Não há nada. Não há nada. Não há nada para levar essas conexões com os outros. Mas se você nem pensar em se encarar a caixa em cima, eu vou te abraçar e te dar a vida. Você me ouve? Muito bem, senhor. Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, olha... Cosmo Canyon ficou muito foda. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o maior estabelecimento de estúdio, então o concerto... Ah, lá. Você acha que eles tiraram? Eu quero dizer, você... O que é o SSL? Era um soldado. Muitas signais de mão. É como a língua de signo de signo. Eu conheço as básicas. Blood Queen, né? Não, não. Mas isso aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, deu empate, né? Eu acho. O carinha forçou ali no final, só para dar empate, só para não perder. Ele tinha vencido, ele jogou uma carta maluca ali e conseguiu empatar, conseguiu vencer. A vitória estava tão clara para mim. Com fossem amados lhe. Tchau, tchau. 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 Mate. Tchau. É aquele robô. Tchau. 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 Esse minigame aqui. Zoadinho, cara. Tchau. 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 Sem chance, cara. As músicas vão ficando pior. As músicas vão ficando piores, velho. Sem condição nenhuma de tentar isso aqui, cara. Tchau. 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 Oi. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se você tem uma mente. Então, nós podemos ver as linhas. Se você tem uma mente. Se você tem uma mente. Vou ter que voltar lá na sentinela. Para derrotar aquele cara. Para poder upar. Estou querendo mexer no meu deck. Estou querendo mexer no meu deck. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Joguei a carta errada. Fala aí, Thiago. Carguei por um. Tchau. 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 O Carinha falou exatamente o que eu falei! Que massacre! O Carinha falou assim... Fancy running in... O canyão também é conhecido por sua vista não paralelada. Eu tenho certeza de trazer todo o meu equipamento de fotografia de noite. Deixe-me saber se você encontrou bons pontos de foto. Você deve exercitar. Você deve ter visto a sua fé em nossa grande mãe. Ela nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Nós somos os seus filhos, um em todos. Esse maravilhoso planeta sempre está assistindo por nós. Nunca... O Cosmol Canyon ficou muito maneiro. Até a próxima. Um dia depois... Um dia depois de ir ao meu lado, abraçar um de muitas pessoas! Um dia depois... Para uma hora, quem quiser Ah, não tão rápido. Você vê, aqui é onde nós guardamos todos os nossos valores. Cara, eu sei que esse cenário é um papelzão colado, mas pô, tá maneiro pra caramba. Oh, esses são os amigos que eu estava falando. Obrigado por procurar a mamãe. Meu nome é Mugenhagen. Eu ensino planetologia aqui no canão. Você poderia dizer que eu conheço uma coisa ou duas sobre o nosso mundo. Uma coisa ou duas? Eu confio que há uma coisa ou duas que você não conhece sobre isso. Bem, pode parecer assim para um filho como você. Eu não sou mais um filho. Eu sou 48. Forti o quê? Nanaki aqui tem uma vida longa antes dele. Em termos humanos, eu diria que ele é cerca de 15 ou 16 anos. Isso é mais do que o tempo. Eu posso proteger nosso vale e todos dentro. O que é mais do que eu posso dizer para o meu pai bom para nada. Oh, falando dos membros da nossa pequena comunidade, você anunciou sua volta para um e todos, Nanaki? Não ainda não. Não ainda. Vámos de volta. Mas onde são meus membros? Por favor, vim e olhe para o meu lado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí